O escritório da televisão Rússia Today, em Gaza, localizado no centro de imprensa Al-Shawa, foi destruído por um ataque aéreo israelense. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas. Neste domingo, as tropas israelenses mataram pelo menos 12 pessoas, sendo sete de uma mesma família, depois que um míssil atingiu uma casa em Gaza. Equipes trabalhavam para resgatar os feridos. Desde o início da operação militar israelense na última quarta-feira, 55 palestinos morreram e pelo menos 450 ficaram feridos. Em Israel, foguetes palestinos mataram pelo menos três pessoas e deixaram 18 feridas. A Organização Mundial da Saúde anunciou neste domingo que precisa urgentemente de 10 milhões de dólares para garantir o fornecimento de medicamentos em Gaza, onde a reserva de remédios está no fim.